Um homem de nacionalidade francesa foi abatido na manhã deste sábado no Aeroporto Internacional de Orly, região de Paris, depois de tentar roubar a arma de uma militar na altura ao serviço do dispositivo de vigilância antiterrorista Operação Sentinelle. As autoridades dizem que o homem, de 39 anos, era conhecido da polícia e tinha ferido horas antes um agente numa operação stop a 40 km a norte do aeroporto de Orly. O homem teria sido visto em Vitricio Recene num caso relacionado com a tentativa de furto de um veículo e teria também ameaçado pessoas num bar. Foi controlado por volta das 6h50 da manhã pelas autoridades em Garges-le-Gonesse, no departamento de Val d'Oise, quando disparou sobre um agente com uma arma. Pouco antes de ser abatido, o homem tinha tentado refugiar-se num estabelecimento comercial do aeroporto. Terá mantido refém uma militar que ameaçou durante o momento de tensão com agentes. Não foram encontrados vestígios de explosivos no aeroporto. Quase 3 mil passageiros foram evacuados. Vários aviões foram desviados para outros aeroportos, como foi o caso de dois voos oriundos de Portugal, da TAP, desviados para Roissy e Charles de Gaulle, o maior aeroporto da região de Paris.